E a taxa de penetração da telefonia fixa aumentou 2%, com mais de 57 mil assinantes. Nos serviços de redes móveis, os dados da Arme apontam para mais 565 mil. O número de cartões sim, ativos no mercado cabo-verdeano em junho de 2023, com uma taxa de penetração de 98%. Estas são estatísticas da Agência Reguladora Multissectorial da Economia, recolhidas junto das principais operadoras existentes no país. O comunicado da reguladora apresenta dados referentes à taxa de penetração dos serviços de telefonia móvel e fixa, do serviço de internet e da televisão por assinatura, à evolução de tráfego de voz, de SMS e à cota do mercado. No final do mês de junho, o serviço de telefonia fixa contava com 57 mil 244 assinantes, correspondendo a uma taxa de penetração de 10 acessos por 100 habitantes, o que representa um aumento de 2% em relação ao primeiro trimestre de 2023. A cota do mercado dos assinantes de telefone fixo no final do segundo trimestre deste ano indica que a CV Multimédia, agora alou, detém 56%, a CV Telecom 43% e a Unitel T+, 2%, respectivamente. Em relação ao tráfego de voz, no segundo trimestre de 2023, foram gerados cerca de 6,7 milhões de minutos na rede fixa, correspondendo a um aumento de 14% em relação ao primeiro trimestre de 2023. No que se refere aos serviços de redes móveis, o número total de cartões decimativos no mercado nacional em junho de 2023 foi de 566 mil 766, o que representa uma diminuição de 2,3% em relação ao primeiro trimestre de 2023 e 2,6% se comparado com o período homólogo de 2022. A taxa de penetração nesse período foi de 98%. É de realçar que a CV Móvel deteve 71% da cota do número total de cartões decimativos no mercado móvel em Cabo Verde em junho de 2023. No serviço de internet, no segundo trimestre de 2023, o número total de assinaturas do serviço de acesso à internet foi de 517 mil 602, do qual 88% foi fornecido pela tecnologia banda larga móvel small screen. O número de assinaturas do serviço de acesso à internet aumentou em cerca de 2% no segundo trimestre de 2023 em relação ao primeiro trimestre do mesmo ano, mas em relação ao período homólogo aumentou 11%. Deste modo, a taxa de penetração do serviço de acesso à internet situa-se em torno de 90 acessos por 100 habitantes no final do segundo trimestre de 2023, o que representa uma variação de menos 1,52% em relação ao primeiro trimestre de 2023 e 8,2% em relação ao período homólogo. Em relação às cotas de mercado por assinaturas de serviço de acesso à internet, a CV móvel detém a quota mais elevada, 59,17%, seguida da Unitatemais com 34,88% e da CV multimédia com 5,95%. Em relação às cotas de mercado por assinaturas do serviço de acesso à internet, a TV confirmação do serviço de acesso à internet, em relação às cotas dos serviços de acesso à internet, e Dire revealed que fazla ред insecure zijn dificil heated do serviço de acesso à internetOHhet, Obrigado.